A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. A Polícia Civil, em ação da 1ª Delegacia de Repressão a Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais, deflagrou na sexta-feira, 27 de outubro, a Operação Maratá, repressão aos crimes contra o patrimônio, furto ou arrombamento à caixa eletrônica com utilização de explosivos. A ação policial na cidade de Capela de Santana foram realizadas as prisões de duas mulheres, de 46 e 54 anos. Em uma residência, foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, três espingados calibre 12, um revólver calibre 38, diversas munições e carregadores de fuzil 556, explosivos, camisetas com a inscrição da Polícia Civil, coletes balísticos, toucas ninja, miguelitos, entre outros objetos. Durante o trabalho de investigação feito pela Polícia Civil, foi possível identificar que aquele local seria exatamente onde ele depositava as armas de fogo. com a concordância, com a parceria, enfim, da irmã dele, que é uma das presas, né, juntamente com a companheira dela, há mais ou menos um mês ele deixou aquelas armas de fogo naquele local, depois que eles praticaram, em princípio, o último fato que a Polícia Civil reputa ter sido feito por eles. Foi dado isso ali, o trabalho de busca, uma ação operacional, os policiais adentraram o local, tomaram os ambientes, enfim, depois, especificamente, se iniciou o trabalho de procura desses objetos. Em dado momento, um policial está entrevistando ali uma das moradoras, questiona ela se haveria alguma coisa de ilícito no local, ela diz que não, isso já tinha se passado pelo menos uns 5, 10 minutos, né. Daí sim, quando um policial consegue encontrar essa arma, ela responde, era isso que eu queria dizer para vocês. Do encontro dessa arma, daí sim ela dá conta de que haveria muito mais coisa e são localizados todos esses objetos dentro de um quarto pequeno, isso que chamou bastante atenção. E fica claro que ela e a companheira, as pessoas que foram atuadas em flagrante, sabiam que aquilo estava ali, elas sabiam que eram armamentos explosivos, enfim. Isso foi encontrado em armário, dentro de um quarto de moradia delas, não era um quarto separado, era um quarto de moradia. Então elas deitavam e dormiam ao lado de explosivos e de todos esses materiais que vocês estão encontrando aqui agora. Legenda Adriana Zanotto